Olá, seja bem-vindo ao TV Cria Minas Diálogo. Eu sou Yane Chaves e vou acompanhar com vocês debates na área tecnológica de interesse, tanto da comunidade técnica quanto da sociedade. O programa terá como entrevistador o presidente do Cria Minas, Jobs Soandrade. A cada edição, ele vai receber um convidado para conversarem sobre políticas públicas, gestão, desenvolvimento tecnológico e boas práticas. O programa também será uma oportunidade para você conhecer de perto a atuação do Cria Minas e o seu posicionamento nos assuntos discutidos. O nosso desejo é promover um diálogo positivo, buscando sempre apontar soluções e caminhos para os desafios apresentados pela sociedade. Faço um convite a você para nos acompanhar a cada novo debate. Neste primeiro programa, vamos abordar o tema agronegócio. O Brasil é um país com vocação natural para esta atividade. As suas características e diversidades, principalmente encontradas no clima favorável, no solo, na água e no relevo, favorecem o desenvolvimento desse setor. O agronegócio representa boa parte do nosso produto interno. Ele é o responsável por uma parcela significativa de nossas exportações, por uma grande movimentação na economia e pela geração de muitos empregos. Para conversarmos sobre o tema, convidamos o presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos e supervisor da fiscalização do agronegócio do Cria Minas, engenheiro agrônomo Emílio Mocherec. Muito obrigado pela sua presença no nosso primeiro programa hoje. Doutor Emílio. Eu que agradeço. O que é o agronegócio? No sentido mais prático. O agronegócio é produção primária no meio rural. Por exemplo, café. O agronegócio é beneficiamento de café. O agronegócio é industrialização de café. E o agronegócio é até exportação de café, como exemplo. O agronegócio é produção de carne bovina. É abate de bovino. É industrialização da carne. É apresentação visual dessa carne. É exportação de carne. Esse amplo leque é chamado, na prática, de agronegócio. Então, desde o cultivo, desde a produção, até o beneficiamento, o transporte, a exportação, toda essa cadeia, então eu posso chamar que é o agronegócio. O agronegócio. Que é bem mais amplo do que agropecuária pura e simples. O agronegócio, ele ultrapassa, ele está ajusante da porteira da fazenda. Então, podemos entender também que qualquer produtor, sendo ele também um pequeno produtor, ele pode fazer parte da cadeia do agronegócio. Ele faz parte da cadeia do agronegócio. O agronegócio, a agricultura familiar, o agricultor familiar, ele é agronegócio propriamente dito. O que representa hoje, Emílio, o agronegócio para o Brasil, no tocante ao mercado interno, mas também nas nossas divisas, nas nossas exportações e especificamente Minas Gerais? Seu Milho, antes de o senhor responder, sobre esse tema nós levantamos alguns dados do setor em Minas e no Brasil. Vamos conferir? A participação do agronegócio no PIB foi de 21,4% em 2015. O PIB agropecuário chegou a 263,6 bilhões. O agronegócio responde por aproximadamente 39% das exportações. O mercado mundial do agrotóxico cresceu 93% nos últimos 10 anos. No Brasil, esse crescimento foi de 190%. 70% dos alimentos in natura consumidos no país estão contaminados por agrotóxicos. 28% contém substâncias não autorizadas. A participação do agronegócio no PIB do Estado foi de 42%. Em Minas, as exportações representaram 8,27% do total nacional em 2015. O Estado é o maior produtor nacional de café e leite e detém o segundo maior rebanho bovino do país. Em Minas, 20% da população economicamente ativa está empregada no setor. Muito bem. O que mostra que o Estado de Minas, no geral, no Brasil, ele é um grande destaque. A participação do agronegócio no PIB mineiro é o dobro do agronegócio no PIB brasileiro. É maior do que o dobro. O que mostra a excelência e a potencialidade do Estado de Minas. E mais ainda, que 54% do agronegócio vem de partes animais, de leites e carnes, etc. E 46% vem de produtos vegetais. Não é uma surpresa, mas causa uma certa admiração, porque a pecuária mineira como um todo, ela é pujante, ela é muito forte e ela se destaca, a produção animal se destaca em suinocultura e avicultura. A avicultura, frango, é o segundo maior exportador mundial, é o Brasil. E Minas Gerais está entre o terceiro e o quarto maior produtor. Então, realmente, esse dado aqui é muito importante. Mostrar o quanto que a produção animal pesa no PIB do agronegócio. E despertar a sociedade para esse aspecto. Que PIB não é só produto vegetal e que tem muita parte animal, principalmente no Estado que tem a vocação leiteira, vamos dizer assim, de carne de suína e de carne de frango, como é Minas Gerais. E até por esses dados, a gente consegue perceber também o tanto que a economia brasileira e a mineira também, depende do agronegócio, né? Por exemplo, a pecuária como um todo, em Minas Gerais, consome muito milho em rações, consome muita soja, consome muita vitamina, consome mineral, etc. Isso tudo impulsiona todos os compassos do agronegócio. Ativa, dá emprego para muita gente, traz empresas para dentro do Estado, amplia mercado, tanto a montante quanto a ajusante da porteira da fazenda. Então, veja bem, em Minas Gerais, esse Estado tendo todo esse potencial, o que nós fazemos aqui enquanto agronegócio é bem apoiado, é bem incentivado, seja por benefícios fiscais, sejam por financiamentos, por tecnologia e até pela cadeia produtiva, nós temos uma industrialização, uma tecnologia adequada para agregarmos valor ao produto que sai do nosso Estado? Sim, tecnologia, o que existe hoje de geração em tecnologia, já garante produtividade condizente com as necessidades do mercado interno e do mercado externo. O crédito poderia ser melhor, a produtividade, não a produção em si, a produtividade poderia ser aumentada se diversos fatores fossem levados em conta. O crédito na época certa, a assistência técnica oficial e particular devidas na época certa, as estratégias de mercado, a estacionalidade da produção, dentre outros. O que quer dizer é que o agronegócio, iniciando pela produção no campo, ainda tem um largo espectro de ação, especialmente naquela de diminuir o custo de produção, aumentar a produtividade e aumentar a lucratividade das empresas. Então, vamos explicar melhor para o nosso espectador o que é a produtividade no agronegócio e quais são os principais espaços que nós ainda teríamos para poder crescer e avançar, utilizando hoje as mesmas áreas que temos disponíveis no Estado de Minas Gerais. O que seria a produtividade no agronegócio? Produtividade é o aumento da produção, por exemplo, de milho e de café por hectare trabalhado. É diferente da produção, que é o aumento físico da área plantada. A produtividade pode aumentar e a produção também. Mas o básico na tecnologia é auferir maior produtividade, ou seja, maior produção por área, utilizando o arsenal de insumos necessários, sem com isso aumentar o custo de produção, sem com isso prejudicar o bem-estar da sociedade consumidora. A nossa agronomia, a nossa engenharia agronômica, ela tem condição de promover isso. Nós temos hoje no Brasil um debate muito grande também com as questões ambientais, o desmatamento de uma boa parte do Brasil, que é patrimônio mundial, como, por exemplo, a Amazônia, o Pantanal. É necessário mais desmatamento? Nós podemos atuar só na lógica da produtividade para podermos continuarmos exponenciais na produção? Poderíamos, sim, trabalhar bem mais a lógica, o conceito de produtividade e desmatar, desmatar, entre aspas, só o absolutamente necessário. Mas, ao desmatar, deixar ao redor da cultura técnica a mata natural, para que as pragas tenham o que se alimentar e não se alimentem da cultura econômica propriamente dita. É muito interessante a sua abordagem sobre as pragas e sobre esse espaço que nós temos para investir em produtividade contra mesmo, a favor, aliás, de uma preservação das nossas florestas. Mas, veja bem, falando de pragas também, uma grande dificuldade que nós temos de compreender na agricultura são as questões ligadas ao agrotóxico, que alguns falam, chamam de defensivos agrícolas. Você poderia externar para nós o que é o agrotóxico, como é que ele é sintetizado, qual a forma de uso específico, como é que o agrotóxico é comumente utilizado na nossa agricultura, principalmente aqui em Minas Gerais? O que é chamado hoje de agrotóxico são moléculas, em geral não orgânicas, moléculas de fundo mineral, que são utilizadas para neutralizar pragas, digam-se, insetos e outros, e doenças de plantas. O que ocorre é que, pelo uso do termo agrotóxico, já pressupõe o uso de veneno. O nome, o nome dá uma sugestão assim. E, na verdade, o que todos defendem, todas as entidades defendem, a partir do CREA Minas Gerais e da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos, é o uso devido e adequado. O que é o uso devido? É o profissional verificar em loco se o dano imposto por aquela praga já é suficiente para receitar um defensivo agrícola. Se não for, ele não receita. Se ele receitar, passa a ser uso indevido. Depois que ele definir que é devido o uso, ele tem obrigação de fazer a receita do produto adequado. E o que é o produto adequado? É aquela molécula recomendada para aquele trabalho específico, para aquele caso específico. E não pegar um produto comercial com determinada molécula para determinada cultura e usar em outra ou outras culturas como é habitual no Brasil inteiro. Há um tempo atrás, eu estava lendo um artigo seu em uma revista, a nossa revista Vértice, e lá eu aprendi, sou engenheiro civil, uma questão sobre o agrotóxico e vejo que é o que você está externando agora. Na realidade, passou-se a ser parte até do meu convencimento, que o agrotóxico, também como atividade de engenharia, de engenharia química, é um produto sintetizado para uma cultura específica e usado conforme aquela prescrição, ele vai atuar no momento, no tempo certo, cumprir o seu papel naquele cultivo e o próprio cultivo, com aquela síntese química, vai eliminar totalmente aquele agrotóxico. Então, quando aquele produto chega na casa das pessoas, ele está livre de qualquer ação química suplementar. O grande problema é que a falta da prescrição, a falta do profissional, agrônomo, do técnico, para a fiscalização e para a prescrição desse produto, pode ocasionar o uso inadequado por alguém, um leigo, alguém que desconheça. E esse uso inadequado é que geram os problemas para a saúde humana. É isso mesmo? É isso mesmo. Gente, desculpa só interromper um pouquinho, porque a gente tem que dar uma pausa na nossa conversa para chamar o intervalo. No próximo bloco, seu Emílio, o senhor continua dando a explicação para a gente. Pode ser? Bom, ótimo. Então, está ótimo. Mas antes disso, selecionamos uma lista de sete livros relacionados ao agronegócio para você aprofundar um pouco mais no tema. Confira agora no nosso quadro Ler e Navegar. Ler e Navegar. Sete livros sobre o agronegócio O livro Gestão de Riscos no Agronegócio explica, com exemplos, como identificar as melhores estratégias para diminuir ou eliminar riscos. O legado de Darwin à pesquisa agropecuária relaciona a teoria da evolução com as técnicas usadas atualmente na agropecuária brasileira. Com linguagem simples e direta, o livro Hortaliças para Crianças tenta desconstruir a visão negativa das hortaliças para os pequenos. O uso das técnicas de adubação verde no país é o tema do livro Adubação Verde e Plantas de Cobertura no Brasil. Direito Agrário apresenta um panorama da legislação relacionada aos assuntos do setor rural. Publicado em 1998, o livro Agroecologia esclarece noções e conceitos da agricultura sustentável e fala sobre sua dinâmica. O livro Zebu, A Pecuária é Sustentável, narra como a atividade é um caminho para o futuro deste segmento. Voltamos com o TV Criaminas Diálogos. O tema de hoje é sobre o agronegócio no Brasil. E o presidente da Esmeia e supervisor da fiscalização do agronegócio do Criaminas, Emílio Mucherec, é o nosso convidado. Bom, Emílio, você estava dizendo, a gente estava discutindo agora sobre o uso devido e adequado do agrotóxico. O senhor pode explicar para a gente, por favor? Pois não. Um aspecto importante no uso do defensivo agrícola, o agroquímico, ou como alguns preferem chamar produtos fitossanitários, ele obriga a ter um determinado período de carência entre a aplicação e a colheita e o consumo desse produto. Eu diria que, na maioria dos casos, seja por exigência de mercado, seja por clima, seja por uma série de outros fatores, esse período de carência não é respeitado. Significa dizer que fica resíduo. E ficando resíduo, o maior malefício é para a sociedade consumidora como um tudo. Não é exatamente por causa da periculosidade do produto. Embora a gente saiba que existam produtos, moléculas, de diversos níveis de toxicidade, não é só por causa disso. A maior parte é o uso indevido, inadequado, o que inclui colheita, beneficiamento e consumo desse produto antes do período de carência se esgotar. Esse é o maior problema hoje. E a presença do responsável técnico, então, isso é muito importante. Seria decisiva, porque ele orientaria o período exato de carência para que determinada molécula perdesse, não digo todo, mas a maior parte do seu efeito. E no beneficiamento, no empacotamento, até chegar na mesa do consumidor, estaria praticamente livre do resíduo. Isso é uma verdade há muito tempo. Só que a sociedade não é despertada para isso. Bem, então, se bem eu estou entendendo, o grande problema não são, digamos assim, as drogas, o agrotóxico. Ele é feito com determinado fim e ele atende a finalidade dele se for bem utilizado. Se ele for usado no tempo adequado do cultivo, se aquele cultivo é colhido também na data adequada para aquilo ali, onde os efeitos já passaram, digamos assim, e se nós usamos também o defensivo adequado para o cultivo adequado. Eu não posso usar um defensivo de eucalipto para uma plantação de tomates, digamos assim. E isso, com certeza, vai trazer, então, danos à saúde. Mas, bem, nós estávamos falando agora da questão da fiscalização. E o nosso CREA, Emílio, e a nossa fiscalização? Como é feita a nossa fiscalização? Qual é a importância da nossa fiscalização, que fiscaliza a presença do profissional no agronegócio? A fiscalização do agronegócio no CREA Minas Gerais é uma estrutura pioneira, é uma estrutura diferenciada e ela tem uma abordagem importantíssima. Ela busca a regularidade e não a irregularidade dos empreendimentos. Ela busca, a partir do que está certo, aprimorar. Ela busca, sim, proteger o cidadão, a sociedade que contrata o trabalho de um profissional, zelando para que o atendimento seja o melhor possível, que tenha projeto quando necessário, que tenha anotação de responsabilidade técnica, mas que tenha, principalmente, com o uso dessas ferramentas, que este produtor ou esta empresa esteja regular. O que o CREA busca é a regularidade e não a irregularidade. Na primeira fase, na primeira fase do trabalho, foram visitados 1.040 empreendimentos. Inclusive, nós temos esses dados. Vamos conferir agora no telão? Perfeitamente. 1.040 ações de fiscalização, 13 tipos de empreendimentos do agronegócio fiscalizados, 98,1% de regularidade nas atividades fiscalizadas e 1,9% de autuação, o que está abaixo do índice do Conselho, que gira em torno de 5%. Perfeitamente. Tanto o CREA como um todo, quanto as entidades e sindicatos voltados para o agronegócio, ao examinarem essas informações, concluíram que a primeira fase foi excelente. O que o CREA busca, ao entrar nessas propriedades, é justamente, se for possível acontecer, 100% de regularidade. Ele já está com 98,1% na primeira fase. Então, a supervisão do agronegócio, a direção do CREA como um todo, as entidades e sindicatos ligados ao CREA pelo agro, pelo agronegócio, consideram um resultado excelente. Agora, Emílio, veja bem. Quando, lá atrás, o CREA começou a especialização da fiscalização, nós começamos pela área de agronomia, pelo agronegócio. E isso eu gostaria que você explicasse, essa fiscalização especializada, a diferença delas, para as outras que nós ainda não especializamos. Mas, ainda, naquele momento, nós tivemos uma reação de vários chamados pequenos produtores de parte do Estado de Minas Gerais, que, inclusive, fizeram uma manifestação na Assembleia Legislativa, porque não queriam a fiscalização do CREA. O que aconteceu? Por que os produtores não queriam ser fiscalizados? Porque havia informação distorcida. A informação inicial era que o CREA fiscalizaria qualquer tamanho de empreendimento, por menor que fosse. Na verdade, não ocorreu assim, não ocorre assim. A recomendação oficial que existe, em síntese, é essa. Para culturas anuais, milho, feijão, soja, a área a partir da qual deve ocorrer fiscalização é 20 hectares, que não é uma área pequena. Em cultura permanente, como é o caso do café, a partir de 10 hectares. Isso dá um outro horizonte, isso dá uma outra qualificação de trabalho. Então, como houve esta informação distorcida, foi necessário o CREA esclarecer em loco essas dúvidas e mostrar que nunca houve essa intenção. A intenção nunca foi de punir, e muito menos, quem é pequeno. A intenção sempre foi de proteger aqueles consumidores e garantir que a possível assistência técnica, que esta, o CREA praticamente exige que ocorra, satisfaça aos interesses do produtor, gere maior renda para ele e acarrete maiores benefícios para a sociedade. E hoje, o Estado inteiro, com aproximadamente um ano de trabalho, já tem a noção exata dessa verdade, presidente. Então, o pequeno produtor hoje, então, está sendo fiscalizado. Sim. E quais são os riscos de cultivos que não são fiscalizados e que não têm assistência técnica especializada de um agrônomo ou de um outro engenheiro afeto à área da produção no campo? Quais são os riscos que tem, tanto o produtor quanto nós, consumidores? São riscos de diversas naturezas. Primeiro, planejar em produzir a espécie errada para o mercado. Segundo, trabalhar indevidamente o solo, não ter práticas agrícolas corretas, usar indevidamente o defensivo agrícola, não saber a época certa de mercado, não comprar insumo na dosagem certa, adubar de modo errado. Tudo isso é a síntese de uma responsabilidade adequada a ser contratada por esse produtor ou por esta pequena empresa. Então, nós podemos afirmar com toda segurança que sem assistência técnica, sem ciência, sem qualificação no campo, nós temos riscos econômicos, porque aquela produção pode não gerar lucro, gerar renda para o próprio produtor. Nós temos riscos também à saúde, porque o uso inadequado de defensivos pode nos trazer sérios problemas com relação à nossa saúde. E também nós temos outros riscos que são ambientais, porque o manejo inadequado da água, da terra, também pode trazer prejuízos para toda a sociedade. É isso, Jemílio. É isso, presidente. E lembrar que muitas vezes esses danos são extensivos às pessoas que aplicam esses produtos. Como se diz, a mão de obra dita especializada que aplica esses produtos. Muitas vezes o dano ambiental é tão forte, o produto é mal usado, a área é mal escolhida, que chega a afetar, inclusive, o lençol freático. Então, esse conjunto, produção, meio, ambiente, ele pode ser resumido em sustentabilidade. O profissional que trabalha como responsável técnico, ele tem que ter consciência do conceito de sustentabilidade, qual seja, atender às necessidades atuais sem prejudicar as necessidades futuras, inclusive ambientais. É obrigação. Quando ele se forma, ele tem que sair da faculdade pronto, inclusive pelo lado ambiental, para manejar essas situações. Agora, Emílio, o que nós podemos esperar, de agora em diante, nas perspectivas globais, da nossa produtividade, do futuro da nossa produção agrícola e do agronegócio em Minas e no Brasil, para o mundo, ao mesmo passo que nós podemos esperar, executando essa atividade, preservando também o meio ambiente, as nossas florestas e o nosso patrimônio diverso, da nossa biodiversidade. O que nós podemos esperar disso? Esperar que os profissionais que trabalham com isso tenham consciência de que é possível produzir, aumentando a produtividade, afetando o mínimo possível o meio ambiente, trabalhando melhor o lençol freático, evitando erosão, evitando uma série de problemas que há 30 anos atrás, eles não eram mencionados. Significa que na formação atual desses profissionais, por exemplo, engenheiros agrônomos, estes aspectos precisam ser abordados de tal forma que a visão seja macro. Você está falando também para os técnicos e engenheiros agrônomos. Engenheiros agrônomos, técnicos e engenheiros florestais. Toda aquela gama de profissionais, do chamado agro, são agroprofissionais. Eles têm que ver, eles têm que aprender isso na faculdade, o que é muito diferente do que se ministrava 30 anos antes. Então, a nossa nova ordem, a nossa realidade, a defesa da vida nesse momento, exige uma nova postura dos profissionais que estão hoje se formando. Sem dúvida. É uma visão muito mais firme com relação às questões da sustentabilidade. Sustentabilidade. E isso tem que ser repassado também para os produtores e para toda a sociedade. Não é isso? E o que esperar da geração de riquezas a partir do agronegócio para a nossa Minas Gerais e para o Brasil? Presidente, O que a gente pode ver, se é possível falar de uma forma simples, tudo começa com alimentação. O único jeito que tem de você evoluir uma sociedade é trabalhando o agro devidamente, é trabalhando o primário devidamente, é produzindo mais e melhores alimentos. Significa maior produtividade, menor custo, maior lucratividade e maior benefício da sociedade. Na minha maneira de ver, o agro, inclusive nas indústrias do agro, é a base de qualquer desenvolvimento. Muito bem. Então podemos esperar um futuro cada vez melhor. Obrigado, Muxeric, pela sua presença no nosso primeiro programa, por ter enriquecido o debate com o seu vasto conhecimento. Obrigado por ter nos acompanhado no nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. Nós é que agradecemos. Esse foi o nosso programa de estreia. A cada mês, vamos discutir um tema diferente de interesse da sociedade. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Esperamos vocês no nosso próximo programa. Obrigada pela companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho